A primeira das três audiências sobre a implantação das praças de pedágio no trecho sul da BR-101 aconteceria nesta segunda-feira em Brasília. O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, chegou a viajar até a capital para participar da reunião na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas o evento foi adiado. A audiência em Brasília foi transferida para a próxima segunda-feira. Já as audiências marcadas para esta quarta e quinta, que acontecem em Florianópolis e Criciúma, estão mantidas. O prefeito conta que vai participar de todas elas, já que precisa de esclarecimentos quanto às propostas. Queremos saber da questão da rodovia marginal entre a rodovia Ivano e Freta e o posto presidente, aquele trecho ali de 850 metros nos interessa muito. Também da marginal entre o trevo norte de Tubarão com o trevo central de Capivari de Baixo, porque aí nós poderíamos garantir acesso ao eventual parque industrial, que o município pode desenvolver em parceria com a ENGIE. Estamos tratando de uma medida compensatória, que é uma ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo, e queremos saber também da quantidade e da localização das praças de pedágio, porque isso interessa bastante ao município. Além de querer discutir a questão da tarifa, que interessa naturalmente a todos os usuários. O leilão para a concessão do trecho sul da BR-101 para iniciativa privada foi anunciado em março do ano passado. Segundo o governo federal, a expectativa é que com a concessão sejam investidos 4 bilhões de reais nos próximos 30 anos. O valor da tarifa que o motorista terá que pagar vai depender dos custos de investimento e manutenção da rodovia. Nos 211 quilômetros da rodovia em Santa Catarina, está prevista a criação de 4 praças de pedágio. A informação que a gente tem é que a proposta que virá, a original, são de 4 praças de pedágio, uma na divisa em Bituba Laguna, outra na divisa Tubarão 13 de Maio e Jaguaruna, uma Araranguá Maracajá e a outra Paço de Torre e São João do Sul. Nós queremos saber se efetivamente essa é a proposta, se isso vai se confirmar e naturalmente discutir a questão das tarifas. Eu, particularmente, acho 4 praças um número muito elevado, mas é claro que isso passa também pelo valor da tarifa que vai ser fixada. O prefeito conta ainda que o governo de Tubarão tem principalmente interesse na contrapartida que uma possível praça de pedágio na região poderia oferecer à Cidade Azul. Em todos os municípios onde tem praças de pedágio implantadas, isso há uma efetiva contribuição para a arrecadação municipal no que tange ao ISS. Naturalmente que esse assunto também tem que estar em pauta, porque queremos saber se efetivamente uma das praças for contemplada aqui, o que vai representar em termos de receitas para o município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.